O Natal é uma época do ano cheia de magia, solidariedade e ilusão, em que o amor, a generosidade e os desejos partilhados fazem milhões de pessoas felizes. Este ano de 2022 tem sido um ano de desafios e muitas lições para todos nós, que nos fizeram compreender a importância do nosso compromisso com as pessoas, com o seu bem-estar e, claro, com o planeta. O nosso maior desejo para 2023 é continuar a construir um mundo mais acessível e humano, comprometendo-nos a criar acessos que contribuam para um mundo melhor e mais sustentável. Manuza deseja-lhe boas festas e os nossos melhores votos para o próximo ano. Manuza deseja-lhe boas festas e os nossos melhores votos para o próximo ano. Manuza deseja-lhe boas festas e os nossos melhores votos para o próximo ano.